Em 28 de maio de 1953, esta entidade foi fundada pelo Sr. Ângelo Venzon Neto, o qual foi o primeiro patrão. Atualmente, o Sr. Rogério da Silva, que exerce essa função. Apresentaremos as danças do pezinho, do chote inglês e da roseira. Com correção coreográfica de Ana Morcelli e Rodrigo Gil. E coreografias de Gilmar Rocha e Gabriel Paez. Com os senhores da querida Farroupilha, 25ª Região Tradicionalista, o Centro de Tradições Gaúchas, Ronda, Chahua. E com os senhores CTG, Ronda, Chahua. Um, dois, três, quatro. Música Sangue, suor e poeira, demarcaram esse chão. Música 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 Orelhão Orelhano sem marca, batismo ou sinal. Música Orelhano sem marca, batismo ou sinal. Música Orelhano sem marca, batismo ou sinal. Música Música Agora, cavalos sem marca, batismo ou sinal. Música Agora, cavalos sem tauro, teria moirões e arame e fármago. Música 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 Que você já me esqueceu E depois não pode ser Que você já me esqueceu Ai, bota aqui, ai, bota ali o teu pezinho O teu pezinho vem juntinho com o meu Ai, bota aqui, ai, bota ali o teu pezinho O teu pezinho, o teu pezinho ao pé do meu Vim chegar desse teu corpo Um abraço, quero ver Vim chegar desse teu corpo Um abraço, quero ver Ai, bota aqui, ai, bota ali o teu pezinho O teu pezinho vem juntinho com o meu Ai, bota aqui, ai, bota ali o teu pezinho O teu pezinho, o teu pezinho ao pé do meu Agora que estamos juntinhos Dá calma, abraço e um beijinho Agora que estamos juntinhos Dá calma, abraço e um beijinho Ai, bota aqui, ai, bota ali o teu pezinho O teu pezinho vem juntinho com o meu Ai, bota aqui, ai, bota ali o teu pezinho O teu pezinho, o teu pezinho ao pé do meu E depois não vá dizer Que você já me esqueceu E depois não vá dizer Que você já me esqueceu E depois não vá dizer Um, dois, um, dois, três, quatro! Música Música Subi na roseira, trepei pelo galho, segura morena, Senão eu caio, subi na roseira, trepei pelo galho, Caí no teu colo, nunca mais saio. Música 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 Música